Fala Wellington, beleza? Tudo jóia Agradecer aí por você ter cedido o seu tempo estar aqui com a gente pra bater esse papo Eu que agradeço, cara Fala Wellington, beleza meu brother? Jóia Tranquilo Cara, tu me surpreendeu com aquela mensagem lá no WhatsApp eu vou até ler ela aqui agora Bom dia, gostaria de agradecer a vocês da Biotrópica pelas dicas de ensinamentos consegui fechar meu primeiro trabalho de resgate de fauna Muito obrigado, forte abraço Na mesma hora troquei a ideia contigo como assim, o que aconteceu e tal e eu queria, a gente queria que você contasse mais sobre isso como é que isso tudo aconteceu desde o primeiro momento ali que tu falou, cara, esse negócio aqui que a Biotrópica tá fazendo será que funciona? tu deve ter se perguntado, né? Nossa, no início não foi, cara foi um curso online eu fiquei meio que o pé atrás, cara como é que vai funcionar esse negócio isso vai ter um respaldo e tal aí eu falei, ah, vamos ver vamos testar, né? vamos com a coragem ver o que que dá mas valeu muito a pena, cara agradeço vocês aí de coração mesmo, cara Como é que foi, brother? A jornada? Desde o dia que você viu lá sei lá como é que você encontrou a gente e aí você decidiu, né? clicar no botão de compra e toda essa jornada que você fez, né? o mecanismo até você conseguir essa oportunidade Eu já vi a vocês lá pelo YouTube vi as gravações, né? aí eu vi o dia lá do link do curso e me interessei, cara falei, ah, vamos ver o que que dá, né? acessei lá e fiz a inscrição, cara aí depois disso aí eu comecei a aplicar os métodos que foram passados lá, né? em questão de rede social mesmo eu não tinha nada eu não tinha Instagram Facebook eu só tinha pra salvar minhas fotos de campo então era praticamente não aparecia na rede, né? vamos dizer assim aí eu comecei a aplicar montei um Facebook montei Instagram montei o LinkedIn que eu também não tinha comecei a fazer contato com o pessoal comecei a conversar com professores na universidade que eu já acompanho o trabalho de campo deles já ajudo em trabalho de campo com eles aí foi coisa de um mês, cara me ligaram oferecendo esse trabalho se eu teria como ajudar o pessoal no resgate de fauna aí eu topei na hora, né? nem pensava não tinha nem o que pensar, né? aí foi por conta disso, cara do acesso ali no caso das redes de entrar a conexão conversar com o pessoal foi o que abriu a mente, entendeu? foi o que deu um caminho pra mim vamos dizer assim erado, cara erado malheríssimo e aí, cara tu tá fazendo o que hoje? cara, eu trabalho na parte administrativa na empresa do meu pai que é metalúrgica né? faz uns seis anos já que eu tomo conta da parte administrativa da empresa só que eu faço biologia tô terminando o curso de biologia agora esse ano comecei em 2010 mas por motivo de saúde eu tive que trancar aí consegui voltar o ano passado esse ano é o último ano tô terminando mas eu já fazia trabalho de campo com professor com pessoal de mestrado eu sempre me interessei nessa parte de campo então aparecer qualquer campo de qualquer área tava dentro independente do que fosse eu tava ali eu queria aprender pra ver o que eu queria mesmo na minha área eu falei, não quero seguir essa linha de pesquisa pra mim, entendeu? então foi isso aí bacana, Wellington e você enviou pra gente uns presentes aí né? há uns tempos atrás os ganchos eu comecei a fabricar isso aí também surgiu cara num estágio em 2011 que eu fiz na prefeitura em Araraquara eu fiz um ano e meio com o pessoal do meio ambiente o estágio lá e eu vi a dificuldade que eles não tinham equipamento aí eu falei caramba como eu tô na metalúrgica né? falei, tem né? vou tentar fazer e comecei a desenvolver fiz de aço aí foi foi onde começou a caminhar o pessoal foi dando ideia melhora isso melhora aquilo até chegar no modelo que eu enviei pra vocês que ele é inteiro de alumínio que ele fica mais leve e desmonta pra facilitar o transporte também, né? aí esse já fechou esse é o definitivo agora mas teve vários modelos até chegar nesse ele é bem portátil você diminui ele tira as peças ele fica com tamanho de menos de meio metro assim meio metro meio metro pra agradecer você novamente por esse presente e melhor que esse presente é saber que você tá sendo aí requisitado pra um resgate de fauna então parece até brincadeira mas acabei de receber outro e-mail com o pessoal se interessando também eu vou mandar a carta de apresentação pra eles agora de noite um resgate de fauna também com duração de oito meses acabei de receber antes de entrar agora com vocês aqui acabei de receber o e-mail do pessoal que legal felizão, mano de verdade porque é um projeto que é contente pra caramba, cara que irada, mano não precisa falar o que que é não, mas é pra onde esse resgate? qual estado? o litoral o pessoal não me passou ainda só falou que é pra parte do litoral norte mas não me passaram certo ainda será que é com animais marinhos? então o pessoal não me passou nada ainda mas eles estavam precisando pra herpeto mastofauna e avifauna pra fazer resgate maravilha tu já sabe o que tem que fazer, né, mano? vou entrar em contato com o pessoal já, né? legal, cara cara, a gente fica muito feliz porque a gente tá nessa brincadeira aí, digamos assim desde 2017 onde Renato e eu a gente se esbarrou nas redes sociais também e resolveu criar esse projeto e a gente tem visto que demora as coisas até dar resultado e realmente trazer um resultado porque tem a descrença né? você mesmo falou pô, curso online e tal será que entrega isso mesmo e tal? você fica com o pé atrás né, cara? fica, né, cara? e a gente também acaba ficando porque uma coisa é o que eu fiz uma coisa que o Renato fez, outra coisa é será que a gente replicar o que a gente fez para as outras pessoas também dar certo, né? e isso vai se comprovando na trajetória e a gente vê que vai formando uma rede de conexão que aí é um começa a ajudar o outro e cara, isso não tem valor e é muito bom saber isso e que tipo como profissional a gente passa por isso também, né? de ser julgado essa questão do julgamento tá, pô, será que esse cara é bom é? será que não é? então, a gente se sentia assim também e agora a gente tá vendo os resultados depois de, né? dois, dois, três anos assim e na carreira também assim, né? tipo, tá aí começando no formais, você já tem feito trabalho de campo e tal no resgate e tu vai ter, né? essas paradas aí pessoas cara, já passei né? muito relato deve ter passado você tem gente boa e tem gente que não tá no momento tão bom assim, né? digamos assim e, cara se junta com gente boa, né? com as pessoas que tão falando de, de realmente, cara de jogar um jogo diferente, né? de próximo de realmente que vem intenção e propósito nesse trabalho e sempre foi isso que a gente quis trazer, né? pra Biotropical Online então porra, tu decidiu lá clicou no botão e esse vídeo, né? é muito pra gente realmente mostrar pra outras pessoas que estão descrentes como você estava ano passado e falar pra ela cara não, não é assim, né? preste atenção no que eu tô falando então imagina que tem um Wellington o antigo Wellington vendo agora essa 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 live aqui né? esse vídeo o que você falaria pra ele? se ele tá ali na realidade ele vai decidir se ele vai entrar pro mecanismo ou não? Ah, que vale a pena investir, cara conhecimento nunca é demais, né? é sempre bom tá ampliando os conhecimentos né, cara? então, vale a pena recomendaria pra ele tá fazendo é muito bom cara, valeu mudou bastante minha linha de raciocínio em parte de serviços ambientais que vocês passam lá dentro do curso né? parte de compra eu falava também ah, prefiro trabalhar com bicho do que trabalhar com gente só que pra mim trabalhar com bicho eu tenho que trabalhar com gente entendeu? então eu tive que mudar essa linha de raciocínio minha eu tive que acabar mudando isso aí o som é muito muito legal, cara maravilha Wellington a gente só tem a te parabenizar e agradecer em nome de toda a equipe biotrópica porque isso pra gente é importante pra você mas é importante pra gente também porque é um sinal de que a gente tá no caminho certo que a gente deve continuar compartilhando conhecimento com a galera e e é isso cara você bota o conhecimento na prática e vai estreitando o relacionamento com as pessoas que é a primeira oportunidade que você precisa depois a coisa vira bola de neve mesmo é, eu tenho na minha cabeça o não a gente já tem né? então vamos atrás do sim né? eu sempre tive isso na minha mente desde quando eu comecei a graduação em 2010 o não eu já tenho vou correr atrás do sim porque não, né? vamos lá em busca do objetivo né? exatamente e se você fosse se projetar pra daqui cinco anos como você gostaria de estar? como será o Wellington daqui cinco anos? daqui cinco anos cara ainda não tô conseguindo me imaginar né? que eu não caí na real ainda, né? eu tô conseguindo seguir minha trajetória agora, entendeu? então acho que daqui cinco anos a cara tá trabalhando na parte ambiental tá com a minha firma estabelecida fazendo os produtos que eu sei que tem muita falta no mercado em questão dos produtos né? tá podendo desenvolver os produtos pra atender todo mundo ter um produto acessível e não caro, né? porque os produtos eu sei que são bem caros no mercado aí e é isso aí, cara tá tá tocando a empresa, né? Maravilha deixa eu só pra gente pra não tomar muito seu tempo também e eu queria essa é uma dúvida que eu acabo perguntando pra galera que fez o mecanismo e é uma coisa que eu tenho muito assim porque tudo é construído porque tem um tem um sentimento, né? pra gente fazer isso tudo parar tudo que a gente tá fazendo tanto de consultoria como de gestão de empresa e tal pra poder tá tá ensinando é porque a gente tem um sentimento muito forte que é realmente de passar conteúdo pra que as pessoas não percam tanto tempo e dinheiro como a gente perdeu na nossa trajetória e se você pudesse resumir tudo isso que você fez tudo isso que você passou em um sentimento uma palavra uma frase qual seria? gratidão gratidão, irmão gratidão parabéns, cara pelo poder de decisão que tu já teve pra poder clicar naquele botão tem a gente tem as estatísticas das pessoas que passam nas páginas de vendas são milhares pra gente ter alguns poucos alunos que entram no mecanismo então isso já é uma parada pra você até utilizar na carreira e tal que é esse poder de decisão de pelo menos não ficar em cima do muro decidir se vai ou se não e isso é muito importante que eu vejo pra carreira que você já tem aprendeu muita coisa lá dentro no método que você tá vendo se aplicou e faz sentido e cara é isso eu desejo sucesso pra você de coração mesmo que tu consiga alcançar essas paradas todas e que realmente depois dessa desse encontro que a gente tá tendo senta e para pra pensar onde você quer estar daqui a 5 anos isso é importante porque dependendo de onde você quer estar daqui a 5 anos você tem que começar a fazer as coisas agora então não precisa saber como que vai fazer agora a gente precisa ter pelo menos noção de onde a gente quer estar fazendo onde a gente quer chegar beleza maravilha cara fora isso sucesso parabéns fiquei felizão com a tua mensagem espero receber mais tu sabe que você tem a gente aqui na palma de mão tamo junto agora tamo junto pode contar aí comigo com o Renato e com todo mundo que é da da Biotropa tem outras pessoas aí nos bastidores pra que Renato eu né que a gente possa tá aqui na frente falando com com você e enfim é o que é cara eu agradeço também gratidão é isso valeu demais o papo foi bom e continue aplicando o mecanismo aumentando suas redes de contato mostrando serviço e buscando capacitação se conectar com as pessoas certas ah isso agora vai ser sempre né vai virar uma rotina isso agora né maravilha Wellington quer deixar uma mensagem aí cara pra gente finalizar eu isso a mensagem que eu deixo pro pessoal cara não desistir do objetivo cara é que nem eu falei o não a gente já já tem o não vamos buscar o sim não custa nada você chegar na pessoa conversar se apresentar mostrar sua intenção de trabalho eu sempre fui assim todos os trabalhos de campo mesmo sem conhecer a pessoa chegava lá falava não eu tenho interesse de aprender essa área posso te acompanhar sem custo nenhum eu quero aprender eu tô curioso eu quero saber se eu quero seguir essa linha de raciocínio ou não então o não você sempre tem então tem que buscar o sim tanto que eu já fiz trabalho em todas as áreas de herpeto avifauna de mastofauna a que eu mais me identifiquei foi na avifauna mas eu gosto bastante da herpeto entendeu mas a que eu mais me identifiquei foi na avifauna tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi um levantamento de avifauna aqui no município de Matão que eu tenho três anos de coleta de dados da área que é uma área particular que ninguém tinha acesso eu consegui o contato do biólogo da área conversei com ele me apresentei fui lá na empresa conversar diretamente com ele foi onde eu consegui a autorização pra estar fazendo o trabalho eu fiz um levantamento de aves duração de três anos lá na fazenda excelente parabéns cara brigadão e se você precisar é só entrar em contato mandar um whatsapp aí pra gente que tamo junto beleza cara eu agradeço de coração mesmo mudou bastante meu raciocínio e vai mudar bastante minha trajetória agora outra frase pra você é só o começo vamos correr atrás é só o começo valeu Wellington muito obrigado viu até mais tchau 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 Obrigado.